E aí pessoal, beleza? Ontem eu fiz esse vídeo aqui falando sobre a Karol Conká, pelo que as pessoas estavam falando, né? E aí, como eu disse também no vídeo, minha esposa estava falando que a Karol Conká seria, assim, eliminada com rejeição, né? Com rejeição é quando é muito, muito voto, né? Percentagem de voto. E nas enquetes mostrava, inclusive nesse vídeo que eu falei, que estava 98, 97, né? E eu chutei que ia sair por 96, né? Digamos assim, uma margem de erro, né? Só que hoje, agora, pouca hora depois, vocês viram que ela saiu com 97, 99,17% dos votos, cara. Karol Conká foi a quarta eliminada do Big Blood Brasil nessa quarta-feira, dia 23. A porcentagem de voto para tirar a rap do programa foi a maior da história do reality. Contabilizando, 99,17%. Cara, será que vocês gostavam dela? Não, né? A maior rejeição que negu di na semana anterior. O clima na casa foi de surpresa, novamente, mas muito alívio, de grande parte dos participantes do Big Blood Brasil. É, Karol, agora é uma coisa que chamou atenção aqui, coisa séria, né? Você vê que ela está tão, assim, digamos, odiada pelas suas atitudes e falas ali, tá? Que eu fiquei surpresa com isso aqui, ó. Karol terá a escolta diferenciada dos outros eliminados para preservar a integridade física dela. Você vê que a mulher está sendo tão, assim, causou tanto ali dentro. E curioso que na própria, digamos assim, na própria militância, né? Que ela entrou lá, assim, que é discurso de militância, olha, aqui vamos. Então, nós temos que nos unir contra os opressores. E ela mesmo era a causadora de instabilidade dentro da casa, né? Causava todo mundo, né? Com as próprias pessoas, assim, digamos, da militância de verdade mesmo ali. Quando eu falo na militância, é do movimento negro, tá? E aí, eu estava vendo a relação aqui de participantes, fez uma relação lá, na Isto É. Isto É, fez uma relação aqui. Confira os participantes com a maior restrição do Big Brother Brasil, antes de Karol Conká. Veja que colocou seis pessoas aqui, ó. Então, colocando de ordem decrescente, né? Nego Di, que foi o último, foi em 2021, claro. 98,76. Natal de Aline, confesso que eu não sei quem é, Big Brother Brasil, 2005, foi eliminada com 95%. Patrícia, em 2018, eliminada com 98%. Felipe Cobra, em 2007, foi eliminada com 93%. Nayara, em 2018, também no mesmo ano que Patrícia, eliminada com 92%. E Rafa, eu também desconheço, 2012, eliminada com 92%. Aí, eu não sabia, né? Claro que eu não acompanho muito de perto, a não ser assim pela esposa que assiste, eu acabo escutando ali e vendo aqui nas redes sociais, no Twitter, Instagram, eu falo muito disso, Facebook, principalmente o Instagram. Eu não sabia que esse Nego Di tinha saído com essa porcentagem tão grande. Agora, 99, cara, assim, eu não sei o que essa moça está pensando agora, né? Que ela, eu certamente, ela entrou, né? Como eu disse aqui, tentar encher a bola dela, né? Porque ela é uma cantora de rap, eu confesso que eu não conhecia. Se não fosse o Big Brother Brasil, nunca iria saber de Karol Conká. Quando falou-se dessa moça que estava causando, que estava fazendo o alvoroço, eu nem sabia se ela era atriz, se ela era anônima, nada. E sabendo que ela era cantora. Então, assim, se ela entrou com a intenção de catapultar, cara, não sei se deu certo, porque eu não tenho informação. Pelo que eu sei, eu perdi os seguidores. Agora, se vai refletir ali no, assim, na monetização dela, inclusive aqui no canal, eu fiz um vídeo aqui, por favor, se inscreva no canal, falando a respeito dela. Aqui, ó, segundo, assim, digamos assim, fofocas, diz esse vídeo aqui, ó, Big Brother, Karol Conká, cancelada. Segundo, aqui diz que ela perdeu, assim, em média, né, somando todos os contratos e eventuais, futuros contratos que ela poderia ter, aproximadamente 5 milhões. Não sei se isso vai se refletir, cara. Independentemente, assim, da atitude dela lá, assim, cara, não sei. Enfim, eu não desejo mal, espero que não se reflita que essas probabilidades aqui, feita de 5 milhões, pra uma pessoa que, né, tem um padrão de vida, faz muita diferença. Enfim, mas o foco do vídeo é somente pra destacar aqui, né, essa, digamos, essa queda literal da Karol Conká. Se ela queria catapultar a sua carreira, a sua fama, eu acho que ela saiu queimada. E eu mesmo não gostaria de entrar num reality show, assim, na intenção de, assim, me destacar, assim, positivamente, sair destacado negativamente, beleza? Pessoal, se inscreva aqui no meu canal, porque meu canal é um canal diverso, né, eu trato de também assuntos políticos também, mas assuntos que estão aparecendo em alta, em alta hoje, sem dúvida nenhuma, é o Big Brother Brasil, além de outras coisas que eu trago alguns memes aqui, ó, o meme da Maria Flor, né, completamente doida. É, tem o meme aqui do Valdemir, muito interessante, e algumas coisas aqui, né, o choro do Fiuk, enfim, algumas coisas mais sérias, mas algumas coisas mais zoeiras, beleza? Então, se inscreva no canal aí, seja membro, tá clicando em membro aqui, e também, se você não puder ou não quiser, eu também tenho a chave Pix, tem o Paypal, outras formas de colaborar com o canal, ou então, simplesmente assistindo esse vídeo, valeu? Um abraço, até mais!